Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo e com tua família. Eu não sou muito amiga de postar neste canal profecias, né, somos, né, visões, porque eu tenho um canal que só fala disto, palavra de Deus, somos, visões, etc. Mas visto que esta irmã, ela tem pelo menos dois vídeos que eu vou escolher para por aqui neste canal, mas no meio do canal, Atalai a Verdade Libertará, eu tenho muitos vídeos dela traduzidos, que vale a pena ver cada um. Estes vídeos que eu vou por aqui dela, por favor, veja, porque ela já está falando aqui acerca do que estamos vendo agora aqui nos Estados Unidos da América. Ouça com atenção, leve estes alertas em consideração, porque o Senhor está falando, onde ele está avisando, o problema é que o povo não quer ouvir. Por favor, ouça e tire as suas conclusões. Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, eu quero desejar a você um ótimo, abençoado sábado, que haja na tua casa paz, amor, saúde e acima de tudo, e principalmente a presença do Altíssimo, e do seu filho amado, Yahushua, Yahushua, Ramachek. Quero dizer aos irmãos que fiquei impactada com esta profecia que este irmão trouxe. Ela não foi bem profecia, ela diz que o Senhor falou com ela, na manhã ela estava orando o Altíssimo, e há tanta gente que diz assim, ah, o Senhor nunca fala comigo. Será que você passa bastante tempo de joelhos? Será? Porque há pessoas que tudo quer ter uma comunicação com o nosso Pai Celestial. Ele está pronto para falar com todos nós, mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço. E então, esta irmã trouxe uma palavra que me impactou. Esta palavra foi dada no dia 19 de maio, 20 de maio de 2019, há um ano atrás, um ano e um mês. E agora, naquela altura, não se falava de pandemias, nem de distúrbios, nem de que nós íamos ficar com os supermercados vazios. Nada disso falava-se, meus irmãos. Pois os irmãos vão ver o que é que ela vai dizer aqui. Há um ano atrás, o vídeo teve bastantes visualizações, 189 mil. Mais uma vez, o canal dela chama-se LB, deve-se a Laura B, Senda Antigua. Se você quiser, eu vou por abaixo o link, se você quiser, depois inscrever-se no canal dela. Eu vou dar uma vista de olhos no canal dela e vou fazer muitas traduções. Só então para honra e glória do Altíssimo, e vou orar, e aqui está a palavra, e eu espero que você a leve com sinceridade e seriedade. Porque há muitas pessoas que, infelizmente, já não acreditam que o Senhor fala através de filhos e filhas. Mas leva esta palavra em consideração. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças e honras e glórias ao Teu nome. Obrigado por este recado que Te mandaste, através da Tua serva, para que o Teu povo se prepare. Dias muito difíceis estão aqui e vão vir. Ajuda-nos, Pai Santo, por amor do Teu nome. E seja tudo segundo a Tua vontade. Em nome de Aron Shoei, Echua Ramachê, que eu Te agradeço. Amém. A senhora, então, começa por dizer assim. Deus abençoe você, já esta é a irmã Laura, e mais uma vez estou aqui para compartilhar convosco a palavra que Deus me dê hoje, no dia 20 de maio de 2019, segunda-feira. Uma vez mais, o Senhor quer que eu compartilhe convosco uma palavra que Ele me deu esta manhã. E eu vou pedir que você leve esta palavra diante de Deus em oração. E aqueles que não creem, que tenham dúvidas, perguntem ao Espírito Santo de Deus. Ele é verdadeiro e justo. E digam a Ele assim, Pai, é verdade. Revela a mim, Senhor, é verdade esta palavra. Mas agora toma a palavra diante do Senhor e peça para Ele te abrir os olhos espirituais e o teu coração para que você possa receber esta palavra. E eu te aviso que o Senhor tem, isto é, um aviso que o Senhor tem para você hoje. Esta palavra que eu vou ler e vou compartilhar convosco hoje, foi dirigida principalmente àqueles que vivem nos Estados Unidos da América. Eu sei que muita gente que me escuta e que vive nos Estados Unidos da América e esta palavra é dirigida para aqueles que vivem nos Estados Unidos da América. Primeiramente, eu vou ler um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Mateus 24, 6 a 8. São Mateus 24, de 6 a 8, diz assim, Nós estamos fartos de ouvir estes versículos, Mas parece que eles agora fazem mais sentido do que nunca. Que Deus abençoe a sua santa palavra. Agora, por favor, meu irmão e minha irmã, leve esta palavra que eu vou te dar diante do Senhor em oração. E aqui vai o que o Senhor me deu esta manhã, logo no início da manhã. E diz assim, Ao meu povo que vive na grande nação, eles devem se preparar. Quando ele disse a grande nação, ele estava se referindo aos Estados Unidos da América. Refugiem-se todos em mim, porque refúgio da salvação sou eu, o teu Senhor. Preparados, porque a terra da América vai ser tocada em grande maneira. Novamente, a América está se referindo aos Estados Unidos da América. Abastece-te de alimentos, porque dias de total escassez estão chegando e tocando esta terra. Fornece-te de suprimentos de sobrevivência necessária, porque nada haverá para comprar. As ruas estarão cheias de violência e as pessoas vão buscar o que comer. A fome tocará na terra da abundância. Este povo nunca acreditou viver o que vai sofrer e viver dia após dia. E eu estou falando, eles não querem ouvir. Não me obedecem, mas eles vão se lamentar, porque a nada acredita. Mas isto será. Vai vir o meu juízo. Eu vou limpar um povo que não está pronto para ser levantado. Povo de humilhação. Entrega-te ao Senhor. Isto é o que eu busco. Deixem tudo para mim. Deixem de estar com o mundo. É este o povo que eu venho buscar. Entra em intimidade com o teu Senhor, porque horas de grande provação estão caindo na terra. Prepara-te com o teu Senhor e assim, de pé, tu permanecerás. Assim diz o Senhor. Para aqueles que residem nos Estados Unidos, eu sei que muitas pessoas pensam que nunca, nada de mal vai acontecer aos Estados Unidos da América, por ser uma nação tão grande e tão poderosa. Mas quando uma nação vira as costas ao Senhor, quando uma nação faz leis abomináveis ao Senhor, Deus não pode abençoar. Esta nação vira as costas ao seu Deus e eles estão fazendo agora o que eles querem. O que eles querem. Vivem como bem entendem e o Senhor não está contente. Está vindo tempos difíceis para a terra. Para os Estados Unidos, o Senhor está chamando o seu povo para se preparar. Vai vir muita escassez. As coisas vão ficar estreitas. Não penses que porque vives numa terra em que tudo abunda, que tudo vai permanecer igual. O Senhor está-te avisando para te mares conselho e te preparares. Prepara-te espiritualmente e prepara-te com água e comida. Há muitos que não acreditam. Há muitos que dizem Ah, o Senhor proverá. E Ele vai fornecer porque Ele é o nosso fornecedor. E Ele sabe o que é que nós necessitamos. Amém. Isso é verdade. Ele é o nosso Senhor, o nosso prevedor e Ele nunca deixou o justo, desamparado e faminto. porque Ele nos fornece. O Senhor está chamando à obediência. O Senhor está chamando o povo para se preparar. Assim como Ele fez com o povo no tempo de Faraó no Egito. E José, com a sabedoria do Senhor, se preparou. Eles se prepararam. Eles não ignoraram. Eles não brincaram dizendo Olha, vai vir fome, vai vir fome. Vamos comer tudo o máximo agora. Vamos comer o máximo porque a fome está chegando. Não. Eles se prepararam. E quando Deus dá uma palavra de aviso é para que você se prepare espiritualmente e primeiramente espiritual procurando o Senhor parando de falar sobre Jesus Cristo somente dos lábios para fora mas dobrando os seus joelhos em busca de intimidade com Ele. Entra com o teu Senhor pedindo ao Espírito Santo de Deus para te encher da sua presença que Ele te encha do seu poder poder de compreensão, de sabedoria para você poder entender a sua palavra e que Ele te abra os teus ouvidos espirituais para você ouvir a sua voz a voz do Espírito Santo falar diretamente com você para que Ele te diga o que precisas fazer neste tempo que vai vir. E eu vou te deixar com esta palavra porque não há mais nada para acrescentar. O que vai vir para a América é grande vai ser forte vai estremecer e secudir e vai afetar o mundo inteiro. Por isso você toma essa palavra e se você não acredita eu te peço se você é um filho ou filha de Deus e você diz que é cristão e que tem o Espírito Santo e se você não crê leva isso ao Senhor. Leva em oração. Pergunte você mesmo ao Espírito Santo que te revela a ti a ti e Ele vai fazer isso na sua misericórdia Deus vai te falar mas clama e pede pergunta a Ele com um coração genuíno meu Senhor e aqueles que ainda continuam a desfrutar das coisas deste mundo que ainda continuam com os seus olhos comece a olhar para o Senhor não estamos em tempo de olhar ao nosso redor é tempo de olharmos para o nosso Senhor Jesus Cristo olhem o que aconteceu à mulher de Ló ela se tornou uma estátua de sal paralisada não permita que a sua vida espiritual fique olhando para trás você pode se tornar uma estátua vamos buscar ao Senhor buscar ao Senhor eu vou ser chamado eu vou ser chamado busque-lhe com intimidade e pede ao Senhor que tudo isso que você está ouvindo pergunte a Ele se é verdade e Ele está falando e falando com rapidez porque o que cai no pensamento nós pensamos rápido não sejas impulsivo vamos levar as coisas diante do Senhor mas se formos impulsivo seja em buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo olhe para Ele coloque em oração busque a Sua Palavra meus irmãos que Deus vos abençoe e te salve neste dia e que sejamos homens e mulheres apercebidos e prudentes e que tenhamos a voz de Deus a voz do Espírito Santo que nos falou hoje que Deus te continue abençoando que Deus te guarde vamos continuar orando uns pelos outros pelo despertamento da igreja e eu oro por vocês meu irmão e minha irmã que Deus te abençoe e até à próxima se Deus permitir aqui está a palavra que o Altíssimo mandou ao seu povo acredite quem quiser faz muito sentido porque ela puxou essa palavra no dia 20 de maio de 2019 há um ano atrás em que dizia que vai haver escassez que vai haver distúrbios a mensagem que ela leu em Apocalipse em Mateus 24 diz exatamente falando sobre pestes e viréis de guerras e rumores de guerras porque se levantará nação contra nação reino contra reino e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares exatamente o que está acontecendo e há um trechozinho da mensagem que o Altíssimo deu a ela ao meu povo que vive na grande nação refugia-te em mim porque o refúgio da tua salvação sou eu e o teu Senhor preparados porque a terra da América vai ser tocada de grande maneira abastece-te de alimentos porque dias de total escassez estão chegando tocando essa terra fornece-te de suprimentos de sobrevivência necessária porque nada haverá para comprar as ruas estarão cheias de violência e as pessoas não vão ter o que comer a terra a fome tocará na terra da abundância e este povo que nunca acreditou que vai sofrer e vai viver dia após dia eu estou falando e eles não querem ouvir não me querem obedecer mas eles vão se lamentar porque a nada eles acreditam e isto será portanto meus queridos irmãos hoje aqui está a palavra acredite quem quiser já está se tornando realidade e nós precisamos realmente estar em dia com o Altíssimo preparar-se arrecadar tanto forças e fé para o nosso espírito como arrecadar água e comida como ela acabou de dizer que o Altíssimo vos abençoe fique na paz do Criador dos céus e da terra do Criador do Criador do Criador